Música Rapaziada, ontem a gente gravou esse maravilhoso Celta com motor 1.8 da Montana A gente já saiu também aquele Celta lá atrás que é do 1.8 do Cobalt A gente vai fazer um comparativo agora, a gente vai acelerar esse monstro aqui Que tá com pneu melhor, mas sem acerto Se você quiser saber mais detalhes dele, todos os detalhes dele Tá no vídeo que saiu ontem, tá? Que a gente gravou batendo papo com o dono E hoje a gente vai acelerar o carro aqui na madrugada A gente vai acelerar o carro no túnel pra ver o ronco E vai fazer o teste 0 a 100 pra ver como é que ele se sai Se ele vai sair melhor ou pior do que os carros turbo Melhor ou pior do que o Celta tinha com motor de Cobalt, fechou? Tamo junto, deixa aquele like, segura a produção pesada aí 3, 2, 1 1 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caralho, viado A suspensão dele tá bem melhor Seu carro ele é uma hora de cidinha Ele faz retinho Parece que tá com par estabilizadora, tá ligado? A dele tá bem zero, mano, a suspensão A minha já tá um pouco cansada A suspensão tem que refazer Tá bem mole o carro O meu estourou as buchas, mano, que tá lá pra fazer É, foda, mano A suspensão é crucial Pra quem acelera, cara Freio e suspensão, mano Esquerda, né? Esse cara é bruto pra caralho A iluminação não é? Nossa, isso é o O que eu vou ver pra caralho Isso é o que eu falei E o SIRV O SIRV O SIRV ficou com um ponto de turbo Um ponto de segundo turbo novo Você é pra esquerda E tentou acelerar o Filipe e deu pauta Poxa, perra, pera, pera, hein, não? Aqui, né? Tá, tu vai ter uma opulaçãozinha leve, né, isso, amor? Tá? Esse carro vai ser o carvagem, tá? Bom dia. Você já puxou com o Felipe vovando? Não. Você já puxou com o Felipe vovando a 7,60? Não. Mentira, mano. Nossa, mas vocês vão andar muito lá do lado, velho. Ah, a gente puxou quando a gente veio agora. E aí, como foi? Ah, tipo assim, se ele entrar na minha frente e... Ih, mano, eu não pego. Se eu entrar na frente dele e eu ir também, ele não pega. Fica nessas. Mas lado a lado, lado, a gente não foi ainda. A gente tem que pegar e fazer isso. Nossa, esse é muito louco, velho. De final ele leva o pós-do-câmbio. É, de final não tem jeito. Ah, agora, mano, não sei não, velho. Que a velocidade de vocês foi a mesma aí. É, então, e isso aqui, tipo assim, meu carro não tá 100%, eu tenho que vir trazendo de boa, aí ele vem. Só que tem hora que ele dá umas amarradas ainda. Eu sinto que ele dá umas... É, no saíro de terceira ali, que ali você saiu de quarta. É, ele ainda dá umas amarradas. Ai, cara. E quando é curto, você vai andar em alta sempre, né? Isso, isso que é foda. E o consumo também, meu Deus do céu. Ai, cara, esqueci, a gente já deixava ligado aqui. Nossa senhora. O LED é forte pra caramba. Não é um LED, isso é um holofote, velho. O último ano que colocou esse padrão. Até você ficou branco, né? Tem várias pontinhas de LED, né? Acho que é, eu nunca cheguei a desmontar, não. Eu sei que ele é forte, velho. Nossa, pra acelerar isso aí é horrível. Nossa, é esse. E você usa o carro no dia a dia, mano? No dia a dia, mano. Eu vou trabalhar com ele, tudo. Eu vou ler com esse carro. Qual carro da hora você já conseguiu dar umas... umas puxadas? Eu peguei o Fluence GT. Fluence GT. E aquele 2.016. Lancer. Aspiratinho. Aquele GT também. Em pau. Em pau, mano. Postei até vídeo, menino. O do Fluence foi engraçado, que eu postei o vídeo. Eu postei o vídeo do Lancer, que foi tudo no mesmo dia. Postei o vídeo do Lancer. Aí o dono do Fluence pegou e falou, mano, você gravou o do Fluence também? Aí eu falei, mano, gravei. Aí ele falou, eu sou o dono do Fluence, velho. Tá, porra, seu carro anda demais, mano. E eu percebi que no foral ele... Tipo, eu parei, aí ele ficou olhando pro pneu do carro, olhou o pneu da frente, onde o olho... Aí eu falei, mano, será? Aí ele deu uma puxada, peguei a subida, assim, e fui embora, mano. E o Fluence anda bem, velho. Anda bem, anda bem. É que é bem mais pesado, né? É. O Fluence é manual ou automático? Mas pior que... Não sei, não sei, não sei, não sei. Eu achei que era, tipo, um 2.0 e o 16. Não sei se o corte vai aí. Ele sai fogo, isso aqui também? Ele sai. Porra, mas você tirou a foto errado, vai ter que refazer a foto dele. Porque tem que tirar e sair do fogo, né, mano? Não sei se vai sair. É, porque tem que dar um corte. Às vezes ele sai fogo, às vezes não. Você para lá e se dá uns cortes, vai embora. Pega esse túnel aqui? É. O radar lá embaixo? É. Depois da placa. Se você pegar pra esquerda, pode subir assim, né? O radar é aqui, ó. É aqui, imagina. Mano, eu vou te falar, nessa questão que eu vou te arrumar aqui, que tá tudo, na questão de carro, é muito difícil você comparar, por exemplo, você com o Fê, tá ligado? Mas o ronco nos compara, velho. O seu ronco tá mais da hora. É animal, o ronco. O bagulho berra muito, mano. Ele falou pra mim, ele falou, meu, acho que eu vou tirar o abafador do meu. Falei, já tá na hora, já. Tá na hora de você tirar. Vai logo, caralho. Tipo, nessa... O seu carro saiu mais devagar, mas, obviamente, porque você falou, né, da rotação, que você tem que sair mais baixo. E ele já saiu em alto. Você, ah, vai, vai. O seu precisa embalar, na hora que embalou, foi. É. Ou você faz o gatinho aqui no posto, só, ou dá a volta. Entra à direita, né? Se quiser, se quiser, você vai fazer a torre. Aquele túnel ali, ele dá pra pisar forte. Nossa. Legal, né? É isso que eu falei. Falei, tem uma Bt. Eu também não tô podendo sair muito forte por conta do coxinho da parte de cima que não tá estourado. Essa semana eu tenho que encostar esse carro pra poder fazer algumas coisas aí. O meu tá fazendo o para-choque, arrumando detalhe de desenvolvimento que tava rasgado, que ele teve que emendar. Tá drogando óleo, tá trocando filtro, tá drogando as murchas e arrumando umas travas lá, que já se lembrou. Agora é no terceiro, tá vendo esses do jargo? Não, não. No terceiro deles. Aqui pode acelerar. Eu vou falar o que vocês já é o final. Tem uma escapação lá, não. É uma puta subidora, né? O que você é? Nossa, Não é coisa assim, né? Tá aqui, ó, pode? Porra, velho Porra, porra Tá louco, velho Tá até um sentimento no ouvido, cara Imagina vir aqui do meu lado E vir me ligar sendo Quanto você acha que você vai fazer de 0 a 100, mano? Ah, não sei Menos do que o Pedro, velho Menos? Ou mais do que o Pedro Mais do que o Pedro É, eu fico no teste Felipe Olha a brisa É Muito bom, meu irmão Do Henrique eu esqueci hoje Bom, rapaziada Vamos pro teste de 0 a 100 Porque no túnel o negócio passou bonito Vamos lá, rapaziada Primeiro teste com o Celtinha da Montana Pode ir, quando você quiser Mano, tinha até... liga a luz Quanto você acha que você fez? Sei lá, uns 9, 10, sei lá Quanto fez? Irmão, 9.3 Ele fez 9.8 Caralho Da sua primeira passagem Caralho, mano E eu saí de segunda Saí de segunda? Acho que de primeira ele não larga Dá pra tentar, mas acho que não vai largar não Caralho, viado Estou com o coxinho zoado e o embriagem original Parabéns, mano Vamos pra segunda passagem Terceira passagem Boa sorte, mano Ae, caralho Ae, caralho Talvez 5 A primeira foi a melhor Mas foi bem, porra É o mais rabo até agora De todos que eu gravei Até do ponto turbo Caralho Você deu bem no 0 a 100 Num ponto turbo de 200 cv Caralho, mano Agora eu tô feliz, mano A porra A galera aprender que pneu faz diferença nessa porra, mano Faz, faz diferença Mano, de verdade, parabéns, velho Tô feliz Valeu, mano Terceira passagem Boa sorte, mano 6-6 Ae, caralho Ae, caralho Talvez 5 A primeira foi a melhor Foi a melhor, mano Mas foi bem, porra É o mais rabo até agora De todos que eu gravei Até do ponto turbo Caralho Você deu bem no 0 a 100 Num ponto turbo de 200 cv Caralho, mano Agora eu tô feliz, mano A porra A galera aprender que pneu faz diferença nessa porra Faz diferença Mano, de verdade, parabéns, velho Tô feliz Valeu, mano Rapaziada Temos um novo record Entre aspirado, turbo, 2.0, 1.0, não importa O Celtinha do Mohamed ali foi o melhor Não teve jeito 9.3 foi o record Antes era 9.4 do ponto turbo Que saiu semana passada, retrasada Ele vai trocar uma ideia agora E depois a gente vai conversar com os dois donos Porque são colas de propostas diferentes Esse aqui tá muito mais rápido na arrancada Aquele lá tá muito melhor em curva E a gente vai bater um papo Caralho Nossa, que susto, mano Mohamed, dessas considerações aí, o que você achou? Vamos lá Me impressionei com o carro Não esperava tudo isso Esperava um tempo maior do que o do Pedro Mas fiz um tempo menor A gente tem uma diferença de pneu Ele anda com pneu comum Eu já ando semi-sleak Então o carro já tem um gripe melhor Me impressionei Tô impressionado pra caralho Com o carro Isso aí tá feliz, né, bicho? Demais Não esperava, mano, ficar em primeiro lugar não Ô, craque É uma diferença que faz um pneu, tipo Sim Tô muito bruto Agora, de verdade? Tô ansioso pra você colocar pneu, velho Vamos colocar e vamos marcar esse acelera aí Tinha uns acertos e coisinha, mas... E vamos gravar na aldeia também Moendo lá na aldeia, lá Bora O lugar certo pra correr na pista, né? Deixa eu ir lá gravar E, mano, conta... Pode contar com a minha câmera pra gravar aqui E fizeram assim, velho O que vai dar pra falar O que vai dar de a gente ir falando nos seus vídeos Vocês se preparem, meus amigos Só um que você Só um que você É os caras que estavam bem, mas é tudo pronto de teclado Ele vai lá embaixo Tem que vir aqui, ó Tem que vir no dub e tirar as conclusões aqui A câmera tá aí, né? Só vir gravar A câmera tá aqui, mano Pode vir É isso aí, monstro Parabéns Parabéns pela sua curva Com o seu kart Amanhã tem mais vídeo Tamo junto, rapaziada E é nóis Valeu